Música Inspirado no universo infantil, o músico e professor Leandro Maia lança o seu mais novo trabalho, Mandinho. O próprio Mandinho é a inspiração, porque Mandinho quer dizer criança pequena, em pelotês. Quando eu passeava com o meu filho, o meu Mandinho, e não sabia que assim que se chamava Mandinho, as pessoas me perguntavam, e o Mandinho como é que está? E eu, como assim Mandinho? Ou Gonçalo, teu filho? Ah, tá bem, obrigado. Ah, merece. Então é uma expressão muito típica de pelotas. A inspiração do Mandinho, que é um disco infantil, não só sobre a infância, mas sobre o universo infantil, o imaginário infantil, ele é um disco, ele também é um disco virtual, também um aplicativo, e estar se transformando já é um espetáculo de bonecos e formas animadas. O disco acabou virando um projeto mais amplo, e conta com a participação de profissionais que são amigos do músico. O Leandro me ligou e disse, ah, está afim de fazer um sassã, um CD, não sei o quê, e eu sempre gostei das músicas do Leandro, a gente é amigo há muito tempo, e eu quero fazer, até porque esse universo entre o infantil e o adulto é bem o meu universo de desenho. Existe um colorido todo infantil, mas as formas são um pouco adultas, uma linguagem um pouco melancólica, então, quem conhece o meu trabalho, ele transita entre esse infantil e o adulto, é mais ou menos como essa música e esse CD do Leandro. Fora a amizade dos artistas, coincidências e identificações, tem contribuído para o desenvolvimento do projeto Mandinho. Rodrigo conta que recém tinha sido pai quando recebeu o convite. Eu acho que eu fiz poucos CDs, poucas ilustrações para CDs, esse foi o que eu mais gostei, eu acho que justamente por esse meu momento de vida, eu coloquei bem, a história que tem no CD é bem a história que eu estou vivendo também. Para esse projeto, as coisas estão fluindo de uma forma maravilhosa, é uma grande brincadeira. Principalmente porque o desenho, o traço do Rodrigo, ele já tem uma assimetria, que é o que a gente mais gosta no teatro de animação. Diz o grande mestre, que eu aprendi com ele, que a expressividade no teatro surge a partir da assimetria. Então, já foi um ponto fundamental para a gente ter umas figuras esquisitas, muito interessantes, assim, que chamassem a atenção de imediato. Então, um prato cheio, foi um casamento perfeito. A companhia Gente Falante tem 20 anos de experiência com bonecos e no espetáculo ao vivo de Mandinho, eles pretendem usar quatro atores desenvolvendo diferentes técnicas de manipulação. A gente começou, já vai fazer uns dois meses, porque a gente vai parando, olha a escultura, olha o desenho, porque a gente acabou adorando fazer as esculturas através daquelas gravuras muito lindas. Então, não faz tão rápido, porque a gente vai também curtindo o que a gente está fazendo, né? Também não é uma máquina, né? A gente tem que estar se apropriando bem, assim. E ele vai mudando, assim, aos poucos, né? Também. Essa parceria com esse projeto Mandinho, o fato do Leandro ter nos chamado para participar desse projeto, para nós foi uma honra. E vai ser um, está sendo desde já um grande divertimento. O disco conta com 20, cerca de 20 instrumentistas. Foi gravado em quatro lugares diferentes, em mais de dez estúdios diferentes. Em Pelotas, também em Porto Alegre, em São Paulo, onde foi também mixado, masterizado. E também na Costa Rica, uma das canções gravada em espanhol, feita à distância. A única música do disco que não é minha, uma canção de um compositor costarricense, grande compositor chamado Max Goldenberg. É realmente um trabalho de grupo. Ele foi passando um pouco dessa música para cada um de nós que está participando desse projeto. Com a música mesmo, a música a gente pode escutar sozinho, mas se tem alguém perto, a gente vai sendo contaminado por essa música, né? E esse processo de criação foi mais ou menos assim. Eu sinto que ele está indo assim. Cada vez essa contaminação está indo assim. Ele me contaminou com a música, eu fiz os desenhos e daí estou contaminando o pessoal dos bonecos. E cada um deixou um pouco de si dentro do trabalho do outro também. Isso é que é bacana. O disco Bandinho de Leandro Maia também está disponível em aplicativo. Nele é possível acessar todo o conteúdo do CD, além das versões das músicas em karaokê, com a opção das crianças gravarem suas vozes nele. Foi muito fácil de fazer e a ideia já estava pronta. Eu basicamente ajudei ele a traduzir a parte artística ou a visão artística dele para uma visão mais adaptada ao cenário tablet ou celular. É bacana ver a iteração das crianças. Hoje é muito fácil, né? Eu já sou de uma época que já existia tecnologia e tal, bastante. Mas as crianças hoje já nascem com um tablet, com um celular, mexendo. Então, folheando o encarte lá, tocando as músicas, ouvindo a voz dela gravada. É bem bacana a sensação de ter feito e ter participado do projeto. O projeto Bandinho pode ser um CD, um aplicativo, ilustração, projeção de vídeos, manipulação de bonecos. Mas, antes de tudo, é uma grande homenagem e uma declaração de amor dos pais artistas Leandro Maia e Maria Valkenbach para seu primogênito. O Mandinho é um disco que eu fiz para o meu filho Gonçalo. Fiz com ele e fiz para ele. E por isso que esse disco foi feito com tanto carinho. Nada a temer, a não ser o neném chorar, né? Por exemplo, em uma das canções, o Nada a temer, ele retrata justamente esse carinho do silêncio e o gostoso de sentir a respiração do filho quando está dormindo. Enfim, é um filho para um outro filho. Nada a temer, a não ser o neném chorar, né? É tudo o neném chorar, nada a temer, a não ser o neném chorar. Não é nada a temer, a não ser o neném chorar. Ah, nada a temer, a não ser o neném chorar. Tchau, tchau.